Salve, salve! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam todos vocês muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma sexta-feira repleta de muito treinamento. Bom dia, diretor, bom dia, ilustríssima Juliana, ilustríssima que aqui está fazendo esse trabalho belíssimo, e a todos vocês que nos acompanham pelas aulas remotas, com essa participação estrondosa, que é o nosso aluno interagindo em real time, em tempo real com cada um de nós. Tudo bom? Ilustríssimo Gabriel, bom giorno, né? Bom giorno, como é que está esse menino maravilhoso lá de Belém do Pará, sempre marcando presença conosco? É muito bom tê-lo conosco. Todos os polos que nos acompanham a posteriori, queimada nova que está aí sintonizada conosco, sejam todos vocês muito bem-vindos, é sempre um privilégio nosso ter cada um de vocês focado nos estudos e estamos nos aproximando daquele momento áureo, né? Finalizando aí quase a parte de treinamento para o dia 13 de novembro. já tem aluno aí, eita professor, estou ansioso para o Enem dia 13 de novembro. Olha só, então não fique ansioso não, que esse tempo aí vai chegar. Enquanto o dia certo não acontece, vamos nos preparando, vamos treinando modelos de questões, que é o importante. Tanto para as nossas provas, essas provas que você faz aí na sua escola, quanto para os nossos vestibulares. Alunos aí que vão fazer mais de um. Tem alunos que já me disseram, professor, eu vou fazer Enem, eu vou fazer vestibular das universidades públicas particulares, eu vou fazer também. E eu digo, pronto. Então, o tamanho do seu sonho é você focar e você vai realizar. Não tem problema, tá bom? Eu costumo dizer que no campo do saber, querer é poder. Se você quer, você consegue, right? Tempos verbais, text and reading, né? Você vai trabalhar essa questão do text and reading, tá? Nós temos hoje esse trabalho como objeto do conhecimento. Toda aula a gente traz aqui essas noções de como trabalharam textos, gêneros textuais, tipos textuais. E aí vamos amadurecendo esse conhecimento de acordo com competência e habilidade. Adriana Souza, muito bom dia. Lá da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho, de Isaías Coelho. Estenda aí um abraço a todos. Da unidade escolar, professor Luiz Ubiraci de Carvalho, Larisa e Ascoelho. O objetivo, gente, identificar gênero e o objetivo comunicativo. Para que serve? Qual é a função social de um texto? As construções adequadas? Em cada situação onde a estrutura verbal, ela está empregada, usada ali, com qual o objetivo? Qual a intenção comunicativa? Ela serve para quê? Qual é o impacto que isso gera na língua portuguesa? Marcas coesivas, discursivas, identificar gênero e objetivo comunicativo, as construções adequadas para cada situação, os tempos verbais e marcas. A da teoria à prática, nós temos aquela seção de resolução de questões durante as aulas e sempre fica o para casa. Sempre fica o para casa. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, mais de perto. O primeiro item que nós estamos chamando a atenção são os textos dialogais. Nós já vimos muito Good Morning, William Veloso. Que os textos dialogais, eles são frutos de uma composição onde existe uma alternância de turno, uma alternância de interlocutores e, para tanto, nós precisamos de, no mínimo, duas pessoas. No mínimo, duas pessoas. Qual é a problemática aqui, quando se fala em um texto dialogal? É que, normalmente, o aluno acha que o texto dialogal é aquele texto informal, onde aparecem duas pessoas conversando temas aleatórios. Não é que não seja. É também. Mas você pode ter, por um exemplo, texto dialogal, quando você tem uma entrevista, você tem uma entrevista de emprego, uma entrevista social, tá? Você consegue visualizar esses acontecimentos, certinho? Você consegue ter contato com o texto em formato de diálogo, onde você vai ter a possibilidade de trabalhar o lado formal ou informal. E, normalmente, quando eles são trabalhados em provas, essas nossas, né? Que nós fazemos aqui, e vai aí para a tua cidade, para a tua escola, para você fazer a realização dessa prova, ou em um vestibular, ele vai perguntar por situações bem particulares. Onde está acontecendo? O que é que está acontecendo? Quem disse o que e para quem? Qual é a situação? Onde essa situação se desenvolve? Aí você vai ter que perceber essas construções, e vai ter que dar a análise prévia de onde essa situação acontece. Se fosse uma entrevista de emprego, por um exemplo, ele iria te perguntar se há ali uma pretensão salarial, se são formados ou não, essas coisas assim, entende? Então, é trabalhado em cima da característica, certo? Canavieira, muito bom dia, Eliseu Marchins, Queimada Nova, sejam todos vocês muito bem-vindos. Então, o texto dialogal, ela é esta conversa, e ela pode ter essa pegada, né? Tanto informal, quanto formal. Nós já estudamos aqui, por diversas vezes, as características inerentes aos textos formais e informais, tá? Nós já estudamos, vimos várias vezes textos formais, informais, onde é que está acontecendo esse texto, qual é a ideia central do texto, aí entra qual foi a intenção comunicativa do autor ou do personagem ao utilizar a estrutura tal, olha, o personagem no quadrinho fulano de tal, entende? Ele sempre dá essas referências. E, professor, parece que são sempre assim, são iguais, né, as questões, porque elas trabalham... Sabe o que vocês chamam de igual? A questão da competência e da habilidade. Aqui na terceira série do ensino médio, você ainda trabalha com competência de área número 2, e as habilidades, elas são distribuídas, né? Habilidade 5, que é aquela vocabular temática, né? Ela tem uma expressão, um vocábulo que ela é colocada ali em evidência, e ele pede qual é o sentido comportado de acordo, né? Com acordo com o tema que lhe é trabalhado. Você tem a habilidade 6, que é uma das que mais aparecem, né? Você tem a habilidade 7, que é você vai trabalhar diretamente com as questões inerentes, as caracterizações do gênero textual, do tipo textual, e de toda a estrutura gramatical. E você tem a habilidade 8, que sempre você se desponta com citações, poemas, canções, né? Atributos culturais os mais diversificados possíveis, tá? Então, nós não temos como desassociar os textos de uma prova de língua estrangeira em hipótese alguma. Então, a diferença dessa tipologia para a narração é que nem sempre há o narrador dialogal, tá? E quando há, sua função é apenas apresentar o diálogo que ocorrerá em primeira pessoa. Esse é o ponto crucial. Então, o que eu posso extrair desse slide? Que eu posso ter um texto formal, que eu posso ter um texto informal, que para termos um texto dialogal tem que ter no mínimo dois locutores, né? E que a diferença dessa tipologia para a narração é que nem sempre nós temos o narrador no texto dialogal. E quando você observa isso, a função é apenas apresentar o diálogo que ocorre em primeira pessoa. Pronto. Temos aí a marca registrada do texto dialogal. E com relação às características? E com relação às características? As características são essas aqui, ó. Marcas de oralidade. Não é não, meu diretor? Marcas de oralidade, certo? Marcas de oralidade. Não. Tá? Professor, não tenho nem dúvidas. É? Venha... Você tem que vir aqui para mim, ó. Você tem que vir aqui para mim. Marcas de oralidade. Ah, já anotei no caderno. Predominam verbos na primeira pessoa do singular, né? Discurso direto, que é o uso de verbos elocutivos e dois pontos para sinalizar o início de uma fala e travessões ou aspas para marcá-los, tá? Quando isso acontece, turma? Ora, até mesmo nos jornais, o que é que acontece? Quando o âncora vai dizer algo que não foi falado por ele, abre aspas, aí ele faz todo o processo da citação, aí fecha aspas. Para quê? Para orientar você de que aquelas palavras ali não são palavras dele, mas sim de quem foi entrevistado. Certinho, gente? Olha aí, entrando o conhecimento da parte gramatical. Quando se fala em primeira pessoa, eu tenho que ter certeza a ciência dos representantes da primeira pessoa. Ah, então eu vou ter pronomes, eu vou ter a presença, por um exemplo, de pronome substantivo, sim, de car posse, eu tenho a presença de um pronome sujeito, aí eu estou lá no campo dos pronomes pessoais, não é? Ah, eu tenho que saber a diferença de discurso direto para discurso indireto, e quais são as transformações que ocorrem entre esses dois discursos. Não é sempre assim? Pois bem, tudo isso você coloca nessa linha de informação e ele vai aparecer. Olha aqui. Vai aparecer em questões as mais variadas possíveis. Olha os gêneros textuais que nós temos a presença dos textos dialogais. entrevistas, debates, peças de teatro, bate-papo em aplicativos e sites, de conversas em tempo real, e em tantos outros. Aqui eu só estou trazendo essas informações para que vocês possam estar sintonizados. Então, take a look, vamos dar uma olhadinha. Text, grammar, and vocabulary. Sempre procuramos estar trabalhando dessa forma. Então, olha aí. Se essa daí fosse uma imagem de uma prova e nós tivéssemos essas duas perguntas, você me responderia o quê? Se nós tivéssemos... Essa é a imagem... É uma questão da prova, vamos supor, né? E aí tivéssemos essas duas perguntas. Eu teria condições de dizer que acontecimento é esse? Eu teria condições qual foi a via utilizada para a divulgação desses textos? Se é impresso, se é digital, qual é o app utilizado ou a rede social? Qual é o conteúdo desta conversa? É de quem para quem? Professor, então, ali eu sei que é uma conversa entre pessoas num grupo de aplicativo. nós temos ali a presença do WhatsApp, é um texto dialogal, né? Eu sei que ele é digital, professor, perfeito, tá? E eu sei que o assunto que é comportado aí é basicamente sobre o quê? Frutas, né? A qualidade dessas frutas, tá? Ele está dizendo uma qualidade, que essas frutas elas são o quê? Olha aí, tudo isso comporta, né? Então, você conhece esse formato de diálogo? Vocês aí estão me provando que sim, tá? Professor, eu estou percebendo que aqui é um texto dialogal, tá? Eu percebo que está lá na qualidade dos gêneros digitais e eu tenho como saber o conteúdo central da conversa. A pessoa fez uma uma é uma visita a alguém que é especializado em fornecer frutas, em fornecer frutas, frutas essas com a qualidade de serem frescas, né? Então, fresh, frescas, né? Hello, I'd like to order two boxes. Olha, duas caixas, né? E aí, ele quer fazer essa solicitação desse produto para tomorrow, para amanhã. e aí a pessoa responsável por representar a empresa diz welcome, welcome, né? Muito bem-vinda, muito bem-vinda. E aí ele coloca aí abacate, né? Ele coloca aí milho, ele coloca aí brócolis, ele coloca aí melancia, uva, para dizer que ele trabalha com todo esse segmento, né? Frutas e legumes, né? E eles estão frescos, ou seja, mantendo aí a qualidade, não é? São Gonçalo, Santana do Piauí, Queimada Nova, Eliseu Martins, Canavieira, Baixa Grande do Ribeiro, tá? Você que nos acompanha aí, lá da unidade escolar, professor Luiz Uberacir de Carvalho, Isaías Coelho, né? O nosso ilustríssimo lá de Belém do Pará. Então, professor, bacana, então eu posso estar trabalhando, né? E ele perguntou assim, ótimo, qual é o endereço para a entrega? Would you like to pay now or at the delivery? Você gostaria de pagar agora ou somente na entrega? Tá? E aí ele cita aqui, olha, onde está situado, ele fala que o pagamento é na entrega, né? E aí ele fala que o seu pedido está sendo o quê? Processado. E enviaremos a notificação via WhatsApp. Aí ele agradece, tem X, né? E aí ele fala já no dia seguinte, today, dia de hoje, o seu pedido it is on, né? Is on its way. Tá? Caminho, né? Prazo de chegada entre 2 e 5, né? Pagamento na entrega. Quer ver outra situação? Eu poderia fazer um questionamento se eu tenho acesso ao pedido que foi realizado, né? Será que tem acesso ao que é que foi pedido? Qual o tipo que, de produto que ele solicitou? Aí eu teria que ter uma exemplificação, uma lista, que é, seria um texto descritivo, dizendo passo a passo, né? Do que é que ele foi cobrado e nós não temos. Então, parabéns aí aos participantes, ao William Veloso, né? o André e a vocês, eu agradeço por demais, gostei aí das observações que vocês fizeram. Não é legal, gente, trabalhar um texto assim? Olha, e isso aparece, aparece por demais, tá? Revista, capa de revista, tem aparecido muito esse ano. Capa de revista, manchetes de jornal, aparecido demais. E o que é que eu tô chamando assim, a questão de capa de revista, manchetes de jornal, cartazes, pautas publicitárias. Porque você sabe que com o advento da propagação da internet, né? E a facilitação do acesso à internet no mundo, nós temos cada vez mais a incidência de textos digitais. Ele é, hoje, ele é o queridinho. A todo momento quando você abre uma página da internet, quando você observa, por um exemplo, o seu próprio WhatsApp, o seu Instagram, o YouTube, você consegue visualizar uma quantidade enorme de propagandas. O seu e-mail, não é? Quando você vai estar na página de um buscador que você tem o hábito de utilizar. Então, você não pode mais se desligar dessa formatação. Agora, vocês vão fazer uma primeira análise, tá? Esse texto se parece com o que, gente? esse aqui seria o texto padrão, a silhueta dele, o sombreamento padrão do que você tem o hábito de ver do diálogo. Não é verdade? O diálogo você normalmente visualiza assim. Então, primeiro item, se aparecer um texto dialogal desse molde tradicional, situa onde isso está acontecendo. Se isso é numa farmácia, se isso é numa loja, se isso é num ambiente de trabalho, se é numa conversa informal de uma festinha, se é num restaurante, numa pizzaria, enfim, primeiro item que você tem que ponderar. Gabriel já está colocando ali o posicionamento dele, a gente já vê, viu, Gabriel? Segundo item, como nós temos duas partes, cronologicamente, eu tenho que verificar o que aconteceu. Porque eu tenho duas partes, é um diálogo, então ele vai seguir, ele vai seguir obviamente um rito, que é para você poder entender o que é a conversa, o que está acontecendo, qual é o tipo de solicitação. Identificado isso, eu percebo que eu tenho como fazer a checagem. E turma, como é que eu posso checar um texto? Como é que eu posso checar um texto? Tipo, de onde ele foi extraído? Eu tenho como fazer essa checagem? porque quando eu faço isso, eu percebo de onde foi extraído, ele me aponta o gênero do texto, ou às vezes me aponta o tipo do texto, ele me diz se foi extraído de jornal, se foi extraído de um livro, se foi extraído de alguma modalidade digital ou impressa, ele me fala o último acesso, tá? Ele me fala até a página, para vocês terem uma ideia. Então, hoje em dia, é muito comum você pegar uma prova onde você tem que fazer a utilização de conhecimento de outras áreas. Então, olha, às vezes é uma regra de três, tá? Uma vez nós trabalhamos uma questão que é o gênero textual, era aquele texto que falava sobre a previsão de tempo, a região de Londres, e lá ele dizia temperaturas máximas e temperaturas mínimas e disse lá dias da semana. Então, olha só, a pegadinha era forçar com que você lembrasse os dias da semana e a abreviação temperaturas máximas e temperaturas mínimas. Ok, essa daí todo mundo tirou de letra. Mas, mas, ele fez uma uma questão onde ele dizia o seguinte, se fôssemos pegar a temperatura da sexta-feira e trouxéssemos a mesma temperatura para a região do Brasil, será que nós teríamos praia com uma temperatura equivalente a? Ora, lembrando que lá é Fahrenheit, para cá é Celsius. Então, bem na letra A tinha 15, era o mesmo número lá, 15 Fahrenheit. Aí, todo mundo, ah, professor, essa está muito fácil, todo mundo, pá, marcou o número 15, mas esqueceu que nós pra lá tínhamos uma medida, né, uma unidade, Fahrenheit, para cá seria Celsius. Aí, os alunos disseram para mim, professor, mas não tem no texto essa informação, tem no texto o ponto de equivalência e vai usar uma outra área do teu saber para que você pudesse vislumbrar a resposta correta. Então, quem pegou lá aquela parte de termometria e fez aquela transação de números, né, usando lá aquele cálculo matemático que é presente na física, pronto, acertou, que uma beleza. E aí, eu me recordo muito bem que um aluno chegou para mim e disse, professor, aqui no canal Educação. Professor, sinceramente, eu não vi essa resposta. Claro, nós temos que ter acesso a conhecimento, mas professor, e é da física? Mas é isso, hoje em dia, as questões, elas cobram esse conhecimento que você tem de outras áreas. Quer ver um outro exemplo? Nós estávamos estudando aqui gênero textual receita e vimos a modalidade do tipo textual descritivo e injuntivo. Tá? O título da receita era arroz mexican rice, né? Que era arroz mexicano. E aí, vinha falando quantas poções servem, o que é que precisa para fazer os ingredientes, modo de preparo, tal. Perguntava pelo tipo textual, ótimo. E uma das questões perguntava o seguinte, se fôssemos localizar a origem desta receita no globo, nós teríamos letra A, América Central. Rapaz, o que teve de aluno marcando América Central, parece-me que a letra C era América do Sul, nem eu sabia que o México ficava aqui na América do Sul, vizinho aqui do Brasil. Aí foi obrigado a dizer assim, gente, vocês têm essa informação, vamos lembrar um pouco da geografia, vamos lembrar um pouco do que você estuda, visualizando as entrevistas, dá vontade da gente sorrir, porque você tem essa informação, você só não está trazendo para aquele momento. Ora, arroz mexicano, então, a origem do México, México é fronteira com o Estados Unidos da América, então, eles estão na América do Norte, parecem que a resposta correta é letra D de dado. Eu vou trazer para vocês observarem, então, hoje, você tem essas possibilidades, então, uma boa leitura, um bom treinamento, faz com que você potencialize os acertos, se for Enem, as cinco questões, se for as nossas provas, as dez questões, tá? Então, são questões cada vez mais tranquilas de acontecer. Bacana? Então, eu identifiquei onde está acontecendo, eu identifiquei que aqui eu tenho como fazer a constatação da fonte, sei que o último acesso foi no dia 4 do 4 de 2022, sei também que se torna um diálogo, tá aqui, tá? E eu sei que esse diálogo está acontecendo aonde? Na shop, tá? É um diálogo que está acontecendo na venda, tá? Shopping More. Muito bem, aí eu vou agora, olha só, qual, o contexto em que o texto dialogal está inserido e para tanto, eu vou deixar aí um minutinho na tela para vocês não usarem o Teorema de Chutágoras, hein? E aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu coloquei Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto